Olá, o programa Quem Sabe Só Me Ganha já está de volta para lhe dar prêmios para os nossos telefones e começa a responder às perguntas do dia através dos números 646-2008 e 646-2011. Para amanhã, estamos a oferecer-lhe um tablet e para ganhar, só tens que ligar e responder corretamente às questões do dia. Para hoje, temos as seguintes perguntas. Primeira, qual mês vem depois de abril? Segunda pergunta, a primavera acontece depois de qual estação? A partir de agora, é só ligarem para os nossos números e quanto mais chamadas fizerem, mais chances tens de ganhar uma caixa surpresa. Vamos às perguntas mais uma vez. Primeira, qual mês vem depois de abril? Segunda pergunta, a primavera acontece depois de qual estação? Comece a ligar para os nossos números a partir de agora. Beijinhos e até amanhã! Tchau! 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 Tchau!